Olá seja bem-vindo ao canal Narrador Vende, no vídeo de hoje iremos mostrar as 10 melhores torneiras para sua cozinha em 2021, mas já vai deixando seu like, sua inscrição e vamos lá. Cada detalhe faz toda a diferença para quem está planejando cozinha dos sonhos, não é? Febre entre arquitetos, a torneira Gourmet tem conquistado muita gente, pela sua beleza, imponência e pelas funcionalidades. De uns anos para cá, esse tipo de torneira virou tendência, e aparece em vários projetos que fazem os amantes de decoração babarem nas fotos. Além do design lindo e inspirado no estilo industrial, ela tem sido uma opção também pela praticidade que oferece no dia a dia. Por isso, hoje vamos apresentar as melhores torneiras Gourmet para cozinhas. Confira nossas dicas e prepare-se para desejar uma igualzinha até o final do vídeo. A torneira Gourmet nada mais é que uma versão mais moderna, elaborada e prática que o modelo convencional. O design inspirado no estilo industrial é mais sofisticado que os comuns e, sem dúvidas, um dos maiores diferenciais. Descubra as 10 melhores torneiras Gourmet para cozinha pretende inovar na decoração. As torneiras Gourmet estão em alta. Só avisando que o link para compra estará na descrição do vídeo, é um site parceiro do canal, a mais ou maior portal de vendas do mundo. Clique no link e confira com toda segurança, primeiro lugar torneira Gourmet Monocomando com spray Alpa. Melhor custo-benefício, embora seja um modelo mais simples e acessível no mercado. Não perde no design impactante ou nas funcionalidades. Por exemplo, o misturador Monocomando para água quente e fria e a torneirinha flexível que garante maior praticidade no dia a dia. Segundo lugar torneira Gourmet extensível Iguaçu. Para cozinhas compactas, se você não tem muito espaço na bancada, mas ainda quer o conforto de uma torneira Gourmet, essa pode ser uma boa opção. Além de moderna e linda, ela possui uma ducha extensível que pode chegar até 110 centímetros de distância. Terceiro lugar torneira Monocomando Gourmet cromada e preta dock do call. Para cuba dupla uma excelente opção, para quem tem cuba dupla de cozinha, é esse modelo com chuveirinho flexível e bica giratória. Outras vantagens são a garantia toda vida, o design elegante e as 8 opções de cores disponíveis. Quarto lugar torneira Monocomando com filtro para pia de cozinha bica alta cromado, vitaliz dock all. Para mais praticidade no dia a dia apesar do valor mais alto, esse modelo é perfeito para garantir maior praticidade na cozinha. Além do filtro que permite beber água direto da pia, essa torneira Gourmet possui garantia para a vida toda, então é um investimento que vale a pena. As duas bicas giratórias são independentes, o que permite encher uma panela e um copo d'água ao mesmo tempo. O filtro purifica até 2000 litros de água, e o refil é fácil de ser trocado. Quinto lugar torneira Gourmet de parede com spray Monocomando LMS 2087P. Para a parede agora, caso sua torneira precise ir na parede, uma boa opção é esse modelo. Moderno e sofisticado, ainda possui material de alta durabilidade e diferentes saídas de jatos d'água. Sexto lugar torneira de luxo Gourmet Pia Cozinha. Parede flexível. A mais barata sem dúvidas, essa torneira Gourmet é uma das mais acessíveis, mas não pense que isso é fruto de má qualidade. Bonita e muito funcional, tem corpo totalmente móvel, o que possibilita o direcionamento da água para o local exato. A bitola é de meio, porém já acompanha adaptador para 3 quartos. Outro detalhe que proporciona mais praticidade durante o dia são os dois tipos de jato que estão disponíveis, sendo eles o jato concentrado, como o das torneiras comuns, e a ducha, que é muito útil em lavagens mais delicadas, como saladas por exemplo. Dessa forma, é uma ótima opção a se considerar. Sétimo lugar torneira Gourmet com filtro de cozinha flexível preta 1 quarto de volta Copos Lince 51 Torneira Gourmet de bancada com filtro acoplado. Embora tenha uma construção mais simples, esta torneira Gourmet de bancada é uma ótima opção para quem deseja dar um ar mais descontraído ao ambiente, pois sua cor vibrante com certeza se destacará na cozinha. Embora básico, esse modelo possui dois tipos de jato, o que dá mais versatilidade à peça. Outra facilidade é que o tamanho compacto e a mangueira flexível, que fazem dessa torneira uma opção que pode ser utilizada em todos os tamanhos de pia. Além disso, o filtro acoplado faz com que você tenha uma água sempre limpinha para cozimentos e até mesmo consumo. Oitavo lugar torneira Gourmet flexível Lorenzetti mais estilo e modernidade com uma torneira Gourmet preta As torneiras Gourmet pretas são opções muito procuradas hoje em dia, afinal, elas podem trazer mais estilo e modernidade ao ambiente, já que podem fazer um contraste muito interessante com a decoração utilizada na cozinha. Além disso, este é um dos modelos da Lorenzetti, uma das melhores marcas do segmento. Um ponto importante a ressaltar é que, por ser um modelo totalmente flexível, ela pode ser instalada em qualquer tamanho de pia, afinal, o ajuste de altura e largura pode ser feito através da movimentação da bica. Sendo assim, é uma opção muito versátil e que pode agregar muita qualidade à sua cozinha. Nono lugar torneira Gourmet monocomando com ducha especial Lorenzetti Kitschen linda, funcional essa torneira Gourmet Lorenzetti é um modelo sofisticado e moderno, que pode trazer muita praticidade e conforto para o seu dia a dia e, de quebra, deixar sua bancada ainda mais bonita. Seu sistema monocomando possibilita o ajuste de temperatura por uma única válvula, facilitando o uso. Além de possuir dois tipos de bica, a estilo chuveiro e a comum, o modelo possui uma ducha especial com suporte móvel. Ela pode ser removida da base e usada manualmente, dando mais agilidade às lavagens do dia a dia. E em décimo lugar torneira Unique Gourmet perfeita para deixar sua bancada mais bonita e funcional. A deca tem algumas das torneiras Gourmet mais procuradas no mercado, afinal, a qualidade que os produtos da marca possuem é algo que realmente os diferencia da maioria das opções disponíveis, fazendo deles peças que acrescentam luxo, modernidade e praticidade à sua cozinha. Quanto ao design, essa torneira possui linhas modernas, que a harmonizam muito bem com a cor prateada. Com uma bica móvel, o fluxo de água pode ser direcionado para onde for necessário, dando mais conforto e agilidade durante o uso. Lembrando que o link de cada uma dessas torneiras estará na descrição. Vá agora e adquira a melhor torneira para a sua cozinha. Caso o vídeo te ajudou a tomar uma decisão de quais são as 10 melhores torneiras do mercado, deixa seu like para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo. Inscreva-se no canal e comenta qual delas você irá comprar para a sua casa e até o próximo vídeo.